A CIDADE NO BRASIL A família sempre viveu na região onde moraram meus pais Mas a verdade é que nunca houve nada de normal Nem nele e nem naquela família O segredo e o enigma de Rosa As visões do reino da justiça de Gert E a apreensão de realidade de Juta Me fascinaram para sempre Essa terra será o novo conquistado Paz, fartura, justiça Existem homens que carregam uma guerra dentro de si A verdadeira luta de vida e morte Violenta, inexplicável para os outros e para eles mesmos Vivem atormentados, inquietos Em conflito intenso com o mundo E até com aqueles que eles mais amam E as cicatrizes que ficam Servem para lembrar que tudo o que passamos foi real E embora o lugar mais seguro para um homem Seja sua casa Ele não foi feito para ficar lá Ele foi feito para viver Juta, Rosa O Wilfredo, ele foi assassinado Viram alguém saindo pelo portão Oh, bela menina Da minha veneração Digo que eu vou-me embora Embora eu não vou, não Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum Hum, 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 hum.